Depois de receber moradores e comerciantes do Distrito de Bom Sucesso aqui na Assembleia, o deputado Eduardo Botelho participou de uma comitiva que visitou pontos da rodovia dos imigrantes para conhecer de perto os problemas de segurança e acessibilidade na região. O objetivo é encontrar uma solução junto à concessionária Rota do Oeste, responsável pelas obras na BR. No encontro, moradores, autoridades e representantes da concessionária Rota do Oeste discutiram em loco as possíveis alternativas para resolver o problema da acessibilidade ao Distrito. Atualmente estamos com problema aqui na imigrante, que a Rota do Oeste pegou para fazer a manutenção. Isso está há três meses trabalhando aqui, não conclui a obra e sábado e domingo, todos os dias e fecha. Fecha a BR, possibilitando as pessoas de estar seguindo a comunidade do Bom Sucesso. No Distrito de Bom Sucesso, o turismo é a principal fonte de renda. Além da natureza, do rico artesanato, por aqui é possível apreciar o melhor da culinária local. O problema, de acordo com os moradores, é que com o recapeamento da estrada e o grande fluxo de caminhões, nos horários de pico tem gente levando mais de uma hora para chegar às famosas peixarias de Bom Sucesso, o que tem atrapalhado o comércio. O lugar que chega, que vive do turismo, que vive, ainda mais agora a época de dezembro, que o pessoal está viajando, passeando, conhecendo, não podemos ficar vivendo isolado aqui, sem ninguém, agora estamos visitando. As obras de recapeamento da BR 364, na área que dá acesso ao Distrito de Bom Sucesso, começaram no mês de setembro. E segundo o gestor de relacionamento da concessionária, até esse sábado o trabalho deverá ser concluído. Na próxima semana, praticamente não teremos mais as obras que foram concluídas e eram necessárias em função da melhoria do pavimento e da sinalização e segurança aqui no local. De acordo com o presidente da Associação de Moradores do Distrito, só o fim dos trabalhos de pavimentação não resolve todos os problemas no que diz respeito à acessibilidade. O grande fluxo de veículos de carga, a falta de sinalização e de segurança para atravessar a rodovia são alguns dos problemas enfrentados diariamente pela população. Nós temos que dar uma solução por parte da Rota do Oeste, nós esperamos isso, porque não é somente o comércio nosso que está sendo afetado, como a nossa população por inteiro, não só nós, como os bairros adjacentes que têm acesso pela comunidade de Bom Sucesso. Para atender, pelo menos de maneira provisória, as reivindicações da população, o secretário de obras de Várzea Grande e moradores da região propuseram algumas alternativas. Principalmente o emergencial, uma semafórica aqui, para a gente tentar resolver hoje, porque nas horas de pico hoje a população está sofrendo. O que foi solicitado, junto com o pessoal da Rota do Oeste, foi um projeto para fazer uma perimetral na lateral, que está fácil, tem uma acessibilidade boa. Ela já tem até então um caminho, então só falta dar uma adequação nela, para melhorar essa acessibilidade e sinalizar, claro, acesso ao Bom Sucesso, acesso pela direita. De acordo com o representante da Rota do Oeste, as propostas apresentadas serão estudadas pela concessionária. A gente tem que pôr essas soluções, essas alternativas no papel, e discutir com a própria agência, a NTT, no sentido de obter autorização e executá-las. O deputado Eduardo Botelho é autor do projeto de lei que criou a Rota do Peixe. O objetivo da proposta é fomentar o potencial turístico dos municípios banhados pelo Rio Cuiabá. Segundo o parlamentar, infraestrutura e acessibilidade são pontos fundamentais para que essas regiões consigam se desenvolver de maneira sustentável. O peixe aqui dessa região, sem dúvida nenhuma, é um atrativo. O pessoal de Cuiabá, o pessoal de outros lugares que vêm aqui dentro do estado, quer visitar esses locais. E sem o acesso não tem como, né? Então, um dos primeiros trabalhos nossos vai ser melhorar o acesso a essa região. Então, um dos primeiros trabalhos nossos vai ser melhorar o acesso a essa região.